Nós observamos que as maiores empresas de energia elétrica do mundo, elas naturalmente têm uma presença importante no seu país de origem, mas todas elas têm uma presença importante também em outros países. Isso significa que ela vai conviver com novos horizontes, novos cenários, novos processos regulatórios, novas técnicas, novos problemas, que é muito bom para a competência da empresa. Agora, isso também é muito bom para o país. Na hora que a Eletrobras vai para o exterior, ela leva com ela as empresas de engenharia brasileiras, as indústrias, enfim, há um desenvolvimento de comércio entre os países. No caso específico da Eletrobras, nós estamos focando muito duas áreas, a América do Sul e Central e a África. E, no caso aqui da América do Sul e Central, esse processo de internacionalização da Eletrobras vai facilitar e acelerar a integração dos sistemas elétricos, que é muito importante para todos os países. Empreendimentos que nós estamos fazendo fora, o primeiro realmente é totalmente no outro país, é esse com o Uruguai. Nós começamos entendimentos com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia, com o Chile, com o Peru, com a Colômbia, e com as Guianas, com quase todos os países da América do Sul. E o que se adiantou mais foi com o Uruguai. E, no caso do Uruguai, são dois projetos importantes. E todos já estão ficando, vão dizer, um vai entrar em operação comercial agora, ser inaugurado pela presidenta Dilma com o presidente Morrica, no próximo sábado, que é uma usina eólica de 65 megawatts. E tem um outro projeto que deve ficar concluído até abril, que é a interligação do sistema brasileiro através de Candiota, uma linha de 500 mil volts, que vai ligar até São Carlos, que está localizado na região metropolitana de Montevideo. Então, dando uma ligação muito forte, que vai permitir um intercâmbio de cerca de 500 a 600 megawatts do Brasil para o Uruguai ou do Uruguai para o Brasil, dependendo aí das condições eletroenergéticas de cada país. A nossa matriz da Eletrobras, ela é predominantemente hidrelétrica. Ela é uma das maiores empresas de energia elétrica do mundo em termos de geração hidrelétrica e um know-how muito forte. Mas, nos últimos anos, o maior crescimento da nossa matriz tem sido eólica. Apesar de ser uma participação ainda pequena, mas em termos de crescimento, a eólica está sendo maior do que o crescimento percentual. É claro, sobre uma base menor, está sendo maior do que até a da hidrelétrica. E nós tínhamos obtido aí um know-how muito forte também na geração eólica. E estamos levando esse know-how nosso para o Uruguai. Mas o certo é que estamos aprendendo lá também. Estamos aprendendo lá também. E isso, essa troca de ideias, de experiências é muito forte. Estamos fazendo esse projeto lá de 65 megawatts. Mas podemos chegar numa primeira fase, numa primeira etapa, em 300 megawatts. Mas nós já estamos vendo que existe um potencial na divisa do Brasil com o Uruguai que pode chegar em 2 mil megawatts ou até mais. Ainda não comprovado, mas que nós estamos dentro dessa cooperação analisando isso e podemos ter, entre o Brasil e o Uruguai, uma Itaipu eólica, vamos dizer, se eu puder fazer um paralelo com relação à nossa usina de Itaipu com os paraguaios.